Aê Piazada, voltando pra casa, tem viajado, me achei com o Luan aí ó, manda um alô pra galera aí, unidade aí do gangue, caçambinha 389 do gangue, 389, 389 Tropicando com os bastião Tá aí o carrão, cadê o controle da suspensão que pegou lá no Johnny, ô Johnny, saca só aí ó, ó lá a suspensão ó, bruto demais ó Top, topzera Deixa eu baixar o meu também né, que o meu agora tá levantando o voo lá ó Pronto, agora tá bonito os carros, aí o carrinho dele aí rapaz, geladeirinha, tancão no alumínio, carroceria da Orlando Bock, topzera Retentor estourado E tá vazando muito hein Piaz? Não, tá vazando, chega em casa eu vou trocar Você não tá entupido ó O respiro né O respiro, geralmente estoura porque em topo eu respiro né É Faz tempo tá viajando Piaz? Desde os 19 19? Mas que dado você tem hoje? 23 23 Então tá novo ainda pô Tá nas alturas o carrão dele ó Essa tampinha aí, você não quis você baixar renda e pintar igual a nós ó Colocou a tampinha Então é bonitinho né Topzera Isso aqui ó Ó que bonitinho esse detalhezinho aqui ó Eu até falei pra ele onde é que ele tinha achado pra comprar Eu achei bonito pra caramba Eu já tinha visto em outros caminhão Ó a altura teu tá o tal né Pia? Topzera Lanterninha de ponta cabeça estilo jovem mesmo né Ó os guris né Ó os guris né Cê tá louco? Não, show, 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 show Tava vindo ali Ele cozinou pelo bastão louco Para ali que eu vou abastecer aí Trocamos uma ideia Boa viagem Boa viagem Boa viagem você também Tá indo pra onde? Bento Gonçalves Bento? Agora que horas são umas? 5 e 18 Pra amanhecer nós tá lá né Pra amanhecer tá lá Chegar, descargar e virar de volta Tem que correr um bocado bom hein cara Tem que acelerar Mas é isso aí Piazinho Tô no jantinho Valeu Que falamos Deixou o Piazado? Tá com nada Mas não, é hora ó Com o grupo de amigos aí Motô Que é Com a galera do gangue Galera do gangue aí Tamo junto Piazada Só motivo Eu conheci o Piazinho lá no O outro Pia Que era protocolo na época Acho que já virou até unidade no gangue Mas eu esqueci o nome dele Lá na Balduco ano passado Se ele ver o videozão Tamo junto Primeiro Piazada Valeu, abraço pra todo mundo do gangue Ele tava prosseando aqui Ele falando quando foi comprar o Iveco O preconceito que tinha Ó Que burra O preconceito que tinha com o Iveco Ele tava me contando aqui né não E ainda a galera tem preconceito né Tem né Tem demais né Até eu ia falar assim ó O Ralf Ele vendeu o costelete dele Não sei se você chegou a ver Os vídeos que eu viagem com o Ralf Um amigo meu Que tá um costelete branco Ele vendeu E agora pegou um Um Iveco 2018 automático Pegou lá em BH Comprou no precinho bom Vendeu o dele E pegou Cara Pelo que ele falou Do caminhão Ele falou Cara não tem nem 100 mil rodado É um caminhão que é assim Pelo menos Lá no Rio Grande do Sul Na minha cidade É um caminhão queimado É um caminhão que não vale nada Mal visto né É mal visto É muita gente Às vezes a gente conversa Fala aí que Fala do caminhão Fala bem do Iveco Mas não é cara O Iveco aí Já é dó Foi 3 anos Tem 3 anos Vai pra 3 anos Só trabalha Cara No início Incomodou as unidades Uma coisa Com todo o caminhão Todo o caminhão O meu já incomodou Unidade e bico E outro também Muito Isso aí é diesel ruim Também né Que influenciou É e tipo O motor tá com 700 E quase 770 mil E não baixa óleo Água nada Não baixa óleo Não baixa nada Tá chipado ele ou não? É um pouquinho Ele é mexido É um pouquinho Ele é mexido Carro de teatro Não vai tá mexido Tem que ter né E você puxar a batata com ele Puxar a batata com ele O rojão Ah vocês pegavam É rojão rapaziada O horário Vocês pegavam a BH 24 horas lá de Ibiraiaras Bom Jesus São Paulo 12, 13 horas pra subir Ah é? E aí tinha que E cumprir o horário É que não adianta Pair o caminhão Motorista né Ajuda muito Tem que ser pressão Pô cara Mais top cara Eu Os caras que eu falo Assim que tem Ibirco Todo mundo fala bem Assim A única coisa que é O pessoal reclama Assim é na hora de vender Mas eu acho que até agora Se for vender Já não acha mais Nem Ibirco barato Que a galera Acho que é o mais barato Nem eu acho mais barato É meio difícil né Eu tipo Tava assim né Você sentar agora Vendi meu caminhão Vamos supor né Eu não sei o caminhão pegar É E como é que tá os trampos Tá bom? Cara tá bom Você puxa o ponto de tudo É eu tenho um curso De Passo Fundo Curitiba né E daí pra descer Tem cimento Cabo pra voltar embora Mas daí de Curitiba Essa aqui que você tá vindo De São Paulo Essa aqui eu subi Levar umas peças Mas você foi lá De Passo Fundo também ou não? É de Passo Fundo Passo Fundo pra Batata Ah mas então Tem o normal É chegar a Curitiba Virar a volta Virar a volta Tipo 80% das viagens É essa E as vezes O cara só vai lá pra cima E pro Nordestão Já foi ou não? Fui uma vez Falei de Santana Lá o bicho pega né Carguei alho Aquela vez lá Pra subir? Pra subir E daí lá carregou o que? Cara aquele dia lá Eu tive muita sorte Eu cheguei lá Foi lá no Trevo Era sábado de madrugada Cheguei Na sexta por sábado Aí descarreguei no sábado Freta e Brás Você foi no Trevo? Pôs Trevo ou não? Não Fui no Céasco No Céasco Céasco Freta e Brás Coisa e tal lá Sábado de tarde Carreguei pra Passo Fundo Do lado de casa Ferro? Não Eram as bobinas de plástico Bobina de plástico Aí ó Freta e Brás E ajudando a galera Esse carguinho Apacionado Que eu carreguei Foi no Freta e Brás Também Tava lá em BH Tinha carregado Já a carga Ah pra eu descer também Freta e Brás Ah é Você pega direto? É o que tem né cara A maioria das vezes O Freta e Brás Retorno pelo menos É o que tem né É o que tem E daí eu sei que eu olhei lá Sobrou um metro na frente E um metro atrás Olhei lá A mulher falando pra mim Que pagava R$1500 no complemento Pra Curitiba É bom hein Falei meu Deus do céu R$1500 Livra tudo Minha despesa E sobra dinheiro ainda cara Daí corri lá Carreguei Tô pesado hein né Tô com R$1500 mil quilos O complemento ajuda bastante né Ajuda né Costuma carregar direto hein ou não? Cara de Curitiba pra baixo sempre tem De Curitiba né Às vezes dá Lá pra baixo Lá pra baixo difícil de achar Complemento Às vezes tem Vou subir também Ah tem? Eu subi faz Foi semana passada Pra Batatais também Daí eu descarreguei Carreguei pra descer pra Coronel Freita Santa Catarina E outra cidade era Frederico Vesfago Aí tô lá Arrumei um complemento Pra Palmeiras das Missão Qualquer outra cidade Palmeiras das Missão E Ah lá me fugiu o nome Injuí Injuí Noiz Idita Pófra Tranquilo Não era Palmeiras das Missão Injuí Aí tá Dois complemento? Dois complemento Descarregou os dois Carreguei os dois Daí tá Tô lá carregando Ah vou olhar o Fiat Brás de novo Tinha um mil quilos De fertilizante Pra cá Pra Garibaldi Descarregou também Carreguei também Mas eu fomei Desci com 5,5 de frete 16 anos na pista Pode jogar pra fora Que ele tá levando Todos os complementos da galera É Ó que nem né Tipo tem semana Que tá boa de carga Tem semana que tá ruim Semana passada Eu desci com 5,5 de frete Hoje eu tô descendo Por bem menos Uma carga fechada só Carga fechada É bem isso cara Carga fechada Ele dá um frete Se você conseguir carregar Complemento O teu frete é outro Aí que ele disse ao pai Eu liguei pra ele Bah não tô conseguindo carga Ele tá bem Semana passada Trouxe todas as cargas embora Mas é desse tipo cara Eu me dá até um desânimo De verdade agora Me dá até um desânimo A viagem que eu vou Mesmo eu tendo com frete bom Que eu não consigo Colocar complemento Depois que você se acostuma A colocar complemento E ver um frete Muito superior Pra você voltar Carregar carguinha Por mais que esteja Dentro da tabelinha ali Às vezes é vantagem Fazer uma viagem Na semana Bem feitinha Mas toda vida Prefiro fazer uma viagem Do que fazer duas Às vezes uma viagem Bem feita Você ganha de duas Verdade E quando você comprou Esse caminhão Você financiou ele? Eu financei uma parte Pra dar a entrada No consórcio Eu tô ainda pagando Tá no consórcio Ah você pegou consórcio Foi? Daí você deu o lance É Foi uns do Roblo Lá que me fez Vou pagar Lá depois eu peguei Uma carta Que já tava contemplada Ah daí você comprou Uma carta contemplada Eu tava pagando Daí a mulher Que faz o consórcio Tinha uma carta pronta Aí eu dei a minha No negócio E peguei a carta Já contemplada Pagou a diferença E quanto você pagou nele Na época? Que ano você comprou? 2000 e? Foi 2017 Final de 2017 Um pouquinho antes da greve É, foi um pouquinho antes Aquela época ali Era difícil, não era? Cara, eu No começo Você achou mais difícil No começo? Antes da greve? Cara, na época Eu tava puxando batata Comecei já E comecei na safra Da melancia lá embaixo E o que que deu Que você parou de puxar batata Que deu Que desanimou dos horários? Desanima, cara E tipo Não é o ano inteiro, né? Não é o ano inteiro Daí onde eu tô puxando ali É o ano inteiro Daí tem que correr Atrás de safra, né? Daí tem que ficar Indo pra lá e pra cá E correria, horário Judia, caminhão Judia muito, né? Judia bastante E o motorista Também judia Nossa É foda Piazada Fala, rapaziada Mas olha Quem fez horário Quem vai chorar É bonito A carguinha de batata A carguinha de cebola, né? Só que não adianta, cara No cansaço da madrugada O cara querendo descansar Aí ninguém valoriza o cara Chega no Ciasne Os caras não tão nem aí pro casa Ele deixa de um dia pro outro O cara se você mata Pra chegar Chega lá Vão descargar É, não É desse tipo Piazada Mas tá de parabéns Piazada Teu caminhão é topzera, mano Tava vendo aqui, ó Todos os pneuzinhos Todos é Michelin? Todos é Michelin Eu não vou fazer propaganda Pra Michelin Bip, corte esse troço Olha lá, ó Top o carrão dele Caçambinha Por que que é caçambinha? Por causa do pai Teu pai tinha caçamba? O pai uma vez Você acidentou Bem antigamente, né? Aí deu pro PT Num chifrole Véi, que vai caçamba, né? Daí você ficou caçamba Eu fui do caçamba É, só que daí o pai Não ficou caçamba Ficou eu caçambinha E o pai já tem outro apelido, né? Ah Mas topzera, Piazada Parabéns pelo carrão, hein? Tem um gangue lá saindo Ali é a gangue? Olha lá Mais um gangue saindo Topzera, ó Mais um de suspensão Olha o outro lá, ó Isso é dois, moço Ali é suspensão também, não é? É da rente ali também? Cara, não sei qual Acho que Felipe É a unidade? É a unidade do gangue É? Não tô lembrando a unidade Eu falei com ele Ah, você tava trocando ideia com ele? Trocando ideia com ele É, rapaz Grupão do gangue ali Dominando Ó aqui a corujinha do brabo Aqui, rapaz Você tá louco Eu achando que minha corujinha Tava incomodando o povo Olha lá Olha o tamanho O meu é a corujinha Baixa a renda Perto do dele, ó E a noite ilumina muito? Ilumina bastante E os guardas Não incomodam com esse Isofilme na frente? Ah, não? Baixa os vidros, velho Baixa os vidros? Daí clareia? Às vezes eles atacam Ainda tem que tirar Às vezes eles atacam Não, mas show de bola, Piazinho Parabéns mesmo, cara Deus te abençoe aí Muito sucesso na tua caminhada E tamo junto, meu irmão Tamo junto Agora eu vou finalizar o videozão, rapaziada Trocamos uma ideia bacana O Tiazão só falou bem do Ivecão Primeiro caminhão teu, né? Foi esse mesmo Falta muito pra quitar? Não, acho que deve ter umas 20 e poucas parcelas Ah, não? É, a parcela é baixinha O bônus do consórcio é a parcela lá Muito pouco juros, né? É, pra começar não tem Quanto que é a parcela de Curioso? Agora deve estar 1.350 Ah, não? Que ela vem descontada na ponte Isso é a parcela que ele paga Só com os complementos de uma viagem Não, só que no início Eu tinha financiamento era mais, né? Ah, daí foi diminuindo Aí foi diminuindo Aí eu consegui, guardei o dinheirinho Consegui quitar o financiamento Com só o consórcio Você já tem mulher, filho ou não? Tem, tenho namorado Já moro junto, na verdade Ah, já moro junto Tem filho também? Não, tem não? Tem que produzir, rapaz Tem que encher o mundão aí, ó Tá doido? Não, mas tá certo, Pia Espera que tá o carrão Mas tá de parabéns mesmo Bonito o carrão aí, Pia Beleza? Mas se falamos Tudo de bom, Piazinho? É isso aí, Pia Finalizar o vídeo aí Numa próxima nós já Se acha na rodagem Já sei, ó Caçambinha Moleque, unidade aí Valeu, falou Tudo de bom